Oi confeiteiras, tudo bem? Simone Reis do site Confeitaria Online Oficial. Estou muito feliz que você está aqui visitando o meu canal. Te inscreve para continuar visualizando todos os vídeos. Fiz o site para a gente trocar umas ideias, para que eu possa te passar informações de tudo que eu aprendi no ramo da confeitaria ao longo dos anos, com muitas dicas, dicas de cursos também, de bolo, de cupcake, de docinho, e também muitas dicas de empreendedorismo dentro desse ramo da confeitaria. Vou te passar tudo o que aconteceu comigo, as coisas boas e as não tão boas, para que não se repita com você, certo? Se você quer empreender em casa, fazendo doces, fazendo bolos, e não sabe aonde recorrer ou o que fica pipocando na internet atrás de informações, segue lá o site, acompanha aqui o canal, que eu vou reunir todo o material de informações num lugar só, certo? Estou no Facebook, me procura lá na fanpage Confeitaria Online, e segue lá no blog, deixa lá o teu e-mail para receber dicas e receitas exclusivas. E, claro, te inscreve aqui no vídeo, no YouTube, para receber os vídeos também, certo? Um beijão e boas fornadas!